Vamos então para a coluna do Reinaldo Azevedo. Meus caros e minhas caras, meus bonitos e minhas bonitas. Vamos lá, gente. Se Cid segue solto e se a deleação ainda vale, então ele se abriu para o Xandão. Vamos ver juntos aqui. O ex-faz-tudo de Bolsonaro, Mauro César Barbosa Cid, não voltou para a cadeia por um tris. Mas a espada de Damocles continua sobre a sua cabeça, vacilou, o fio se rompe e pimba. Aos 45 anos, ele tem muito mais tempo a não ser perdido do que Jair Bolsonaro, que está eleitoralmente liquidado e será preso. O ministro Alexandre de Moraes decidiu ele próprio tomar o depoimento do tenente-coronel. A Polícia Federal havia chegado à conclusão de que o militar escondiu o jogo, omitiu informações e, em certa medida, usava os investigadores para prescrutar o que sabiam ou não os investigadores, passando, eventualmente, instruções a terceiros. Afinal, é um especialista em contra-inteligência, Cid iria voltar para a prisão e sua delação seria tomada sem efeito. Por hora, no entanto, o acordo segue em vigência e ele continua em casa, com medidas cautelares. Tradução. O delator realmente colaborou. Jair Bolsonaro, Braga Neto e outros golpistas devem estar agora mais apreensivos do que antes. O fato é que Moraes considerou o seu depoimento satisfatório. As imputações aos golpistas são pesadas. Tentativa de golpe de Estado, absolvição violenta do Estado de Direito e organização criminosa. Obrigado, Lidice! Mandou aí 12 no Pix. Só que coisa bacana. Gente, está faltando 70 pilas. Se sete pessoas mandarem 10 reais, a gente fecha numa boa, gente. Vamos lá? Vamos lá, estamos com 30 reais hoje e um membro. É muito pouco para pagar o meu salário do Gabriel, tá, gente? Eu sei que está se aproximando já do final do mês, mas a gente precisa da ajuda de todos vocês para fazer bem esse trabalho, meus caros, minhas caras. As imputações aos golpistas são pesadas. Tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado de Direito e organização criminosa. O primeiro crime rende de 4 a 12 anos de prisão, o segundo de 4 a 8 anos de prisão e o terceiro de 5 a 10 anos de prisão. Em caso de condenação à pena mínima, pois é de 13 anos e a máxima de 30 anos, gente com menos relevância da escala da golpista, os que atacaram as sedes dos três poderes, foi condenada a mais de 17. O futuro não sorri para os 37 indiciados dessa quinta, o que incluiria Cid e Jair Bolsonaro. O Lucão é um queridão e já mandou aí vintão. E agora faltam só cinquentão, meus caros e minhas caras. Vamos fechar essa meta aí, Lucão, que tem que pegar os... Você pegou os livros comigo já, Lucas? Pois fala comigo lá para eu te dar de presente. Ocorre que o futuro não sorri para os 37 indiciados desta quinta, o que incluiria Cid e Jair Bolsonaro. Ocorre que o tenente coronel fez o acordo de delação. Se mantido, a sua pena será substancialmente reduzida. A de Bolsonaro, não. Existe a progressão penal, o que a extrema-direita sempre lastimou. Desta feita, obviamente, a fascistada não vai querer abrir mão do benefício. Que fique claro, a progressão muda o regime de cumprimento da pena e não a sua duração. Consultem o artigo 112 da Lei nº 7.210, depois das mudanças feitas no chamado pacote anticrime, de 2019. O tempo mínimo de cumprimento no regime mais gravoso pode variar de 16%, se o apenado for primário e se o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça a 70%, se for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte. Em todas as hipóteses, o benefício está atrelado ao bom comportamento. Uma condenação por tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado de Direito e organização criminosa, certamente não se encaixaria na hipótese mais branda. No mínimo, entendo, seria preciso cumprir um quarto da pena, dada a grave ameaça. Quando o condenado Bolsonaro terá mais de 70 anos, caem a metade os prazos de prescrição, mas não os de condenação. Pode ocorrer de haver uma amenização do regime de cumprimento por razões humanitárias, mas cada caso é um caso. Mas estará inelegível pelo tempo que durar a pena. No caso da condenação por organização criminosa, somam-se mais oito anos depois de extinta punição. Há muita especulação sobre o tempo que Bolsonaro passará na cadeia, em regime fechado. Depende da condenação. Entre 15 e 30 anos, apenas pelos três crimes que se trata aqui. Ocorre que ele é investigado em outros inquéritos, acusados de outras agressões à ordem legal, e as penas se somam. Ele está eleitoralmente liquidado, e já era, e não tardará para que a direita reacionária comece a achá-lo um peso. Cid está com 45 anos, é possível que tenha se deixado tentar pela servidão do mito já derribado, e mudou de ideia. Deve ter se lembrado de uma lição do velho mestre. Ah, ele dizia que a liberdade é mais importante do que a vida, então deve ser mais importante do que a fidelidade a um líder decadente. E contou tudo. Tomara que o Mauro Cid tenha falado tudo mesmo. As relações premiadas foram um episódio muito triste do Brasil, mas eu acho que nesse caso, face se necessário. Fala pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambar, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata.gmail.com Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês, que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news, e tudo o que a gente acompanha. Por R$80,00 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos, e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5,00, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros e minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente! Cuidem, cuidem dos seus! Até mais! Tchau, tchau! Tchau!